E aí buzineiro, beleza? Olha aqui que baita camanete, aquela bruta Hilux, olha, maravilha, né? A camanete bruta da Toyota, escuta essa buzina marítima dupla. Vamos lá que eu vou te mostrar onde é que nós deixamos essa belezura de buzina. Tá aqui ó, é? Ah, pegadinha! E não é do malandro não, é do buzineiro. É só subir essa tampinha aqui, você desencaixa, tem um baita espaço maravilhoso, cara. Já tem uns furinhos ali que nós combinamos com a Toyota pra deixar pra encaixar a marítima. A corneta virada na grade aqui ó, sonzeira sai, que é uma beleza, hein? Eu vou pedir pro buzineiro dar aquela caprichada aqui, enquanto a gente ajeita a tampinha. Ó, sumiu! Toca aí buzineiro!